Nessa quarta-feira, mudando de assunto, tem Corinthians e Danúbio pela quarta rodada do Grupo 2 da Libertadores, partida com transmissão do Sport TV, a partir de 9h30 da noite. Agora, um aperitivo do que o Tite falou sobre esse confronto. A gente não vai entrar nessa desmobilização de achar que as coisas são fáceis. Foi muito difícil ganhar do Danúbio lá. Eu não estou criando nisso, eu só estou passando para o torcedor aquilo que é a atenção que nós profissionais devemos ter ao jogo e ao respeito e à qualidade do Danúbio. Ninguém disputa títulos se não tiver qualidade. Fazer valer do nosso retrospecto em casa, mas ele só vai ser efetivo, se jogar bem, se produzir bem, se for competitivo, se for concentrado, se mantiver o padrão de atuação. A Arena Corinthians ainda não está 100% pronta. Os novos telões começaram a ser instalados. No futuro próximo, eles vão poder mostrar lances da fase incrível que o Corinthians vive em casa. Já são 27 jogos de invencibilidade, com 21 vitórias e apenas 6 empates. O Corinthians, com a sua torcida, com a sua história, com o seu estádio, ele construiu. E eu digo assim, ó, pulsa isso daqui, ferve, cara. Fica um clima, uma energia muito forte, um nível de concentração muito alto. E o melhor time brasileiro da Libertadores vai completar, nesse jogo, uma marca especial. Será a centésima partida do clube na história da competição. Em 2012, veio de forma invicta e com o mesmo Tite, que agora tenta repetir a emoção. Para manter a boa fase, Tite tem a volta dos titulares Gil e Elias, que estavam com a seleção brasileira. Ou seja, o time de Tite entra em campo sabendo exatamente o que precisa fazer. É uma vantagem, não deveria, em função dos três resultados iniciais, há um desequilíbrio. Porque tu entra, nós iniciamos o jogo sabendo que pode isso, é um desequilíbrio e não deveria acontecer. Nem a favor, nem contra.